Daí é um garanhãozinho quarto de milha Aquela égua quarto de milha também parida Deu piquete da tropa Aqui tem um lotinho de vaca 120 vacas Que parida e prenha já Tá parida de disseminação e prenha de novo Aí lá no fundo lá Tem mais outro lotinho de 80 vaca lá Que foi... Tá parida e inseminada também Mas não passou o tração pra ver se tá prenda Corralzinho até é bom aqui Aí aqui ó Tronco, balanço, eletrônico Aqui é uma das novelhinhas que tá pra parir Das últimas da estação é essa Corralzinho tudo cascalhado Corralzinho bom Assim né, pra quem é fraco né Aí lá é o barraquinho do pai Onde que ele para lá Quando ele vem pra cá A mamãe fica uns dias lá no que barraquinho? Na beira da mata Lá debaixo é tudo limpinho Virando a mata lá Ela é a nascente do... Do corguinho Isso daqui é um alqueiro só de mata Aí tem um corredorzinho no meio ali Pra passar pra fundiara né Passa lá da fundiara Ali é uma bainha do... Do garanhão Aí a matinha desta é no final da terra ali Na divisa Um pouquinho a mata estreitinho Uns 30 metros lá de largura Aí essa partinha meia comprida aqui ó Cerquinho, corredorzinho Onde que a gente aparta as vacas dos bezerros né Quando vai mexer Aí é outro piquete É um corredor que sobe lá Aquela praça de... Que tem lá em cima Que eu fiz nesse outro vídeo aí Aí vai lá pra cima Minha casa lá em cima na serra Tá atrás do que esse coqueiro Lá não vai dar pra ver a casa